Olá, seja bem-vindo a mais um Univerciência, o primeiro programa de TV e internet produzido por meio da colaboração entre emissoras, universidades públicas e institutos federais do Nordeste. Veja agora as pesquisas científicas que vamos conhecer hoje. Um olhar científico sobre as criptomoedas no mundo econômico de hoje. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte buscam método para aperfeiçoar o aprendizado da matemática. Professores do Instituto Federal do Maranhão desenvolvem projeto para formar novos pesquisadores na área de cosmologia. Em tempos em que tudo tem se tornado virtual, nem mesmo o dinheiro escapou. Um exemplo disso são as criptomoedas. Mas o que elas são e como funcionam? Conheça o estudo de um aluno egresso do curso de economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, cuja monografia rendeu um prêmio ao pesquisador. As criptomoedas, elas são uma nova categoria monetária. Ela surgiu ali por volta de 2009, logo após a crise econômica global, né? E elas surgem como um novo paradigma monetário, uma nova proposta. Elas têm esse nome, criptomoedas, porque elas são moedas totalmente digitais, né? E baseadas em criptografia. Mas sua característica mais marcante, eu diria, é serem descentralizadas, por elas serem descentralizadas. Então, elas, diferente das moedas convencionais, né? As moedas fiduciárias, que são emitidas pelo Estado, elas não possuem nenhuma instituição central que controla, né? Tanto seus fluxos como sua emissão. Então, o controle, na verdade, assim, a gerência do sistema das criptomoedas é feita pelos próprios participantes, né? Que utilizam ali internet e capacidade computacional, né? Energia elétrica, enfim. Pra poderem fiscalizar, digamos assim, que são os mineradores, né? Eles podem fiscalizar o sistema e, a partir disso, gerar novas unidades. Desde o seu lançamento, né? Em 2009, ainda não houve nenhuma fraude dentro desse sistema. Ao longo da minha pesquisa, eu faço essa reflexão histórica, né? Eu busco lá os conceitos puramente econômicos, digamos assim, da moeda. E eu faço um, como se fosse um voo panorâmico, assim, dentro das correntes econômicas, que eu utilizo conceitos de Marx, conceitos de Hayek, né? Que tá na outra ponta ali, do liberalismo, e o conceito de Keynes sobre teoria monetária. O Corecon é o Conselho Regional de Economia. Então, todas as profissões têm os seus conselhos regionais que regulamentam o exercício da profissão. E o Conselho da Bahia, desde há muito tempo, busca ter uma inter-relação muito grande com as universidades. No sentido de estimular o bom exercício da prática econômica. E também de valorizar os talentos que surgem na academia. E uma forma de fazer isso é, justamente, ele criou esse prêmio, que é o prêmio Jário Simões. Foi um economista que dá o nome, um economista que foi dar, o professor da UF, secretário de Fazenda aqui no Governo do Estado da Bahia, com bastante méritos. Então, ele foi homenageado com o nome desse prêmio. E o prêmio busca, justamente, primeiro, estimular que todas as universidades do estado que têm curso de economia possam apresentar para a comunidade os seus trabalhos. E depois ele premia isso. Então, é um prêmio muito importante. Primeiro porque ele explicita essa produção acadêmica que é feita em todas as universidades baianas. E, segundo, permite a gente conhecer o que cada instituição está produzindo com relação a isso. Eu não esperava, até pela questão do tema, ser muito novo. Ser uma questão, assim, que muitas pessoas têm um pé atrás na hora de ouvir. Eu falo, nossa, isso aí parece uma coisa muito abstrata, né? Apesar que, nos últimos anos, ela tem ganhado mais espaço na mídia, enfim, no cotidiano das pessoas. Mas foi uma grande honra para mim, né? Que ficou como se fosse um coroamento de todo esse processo que eu e o professor Giudazzi percorremos para enfrentar esse desafio mesmo, que é um tema relativamente novo e que me deixou muito feliz de conseguir produzir essa pesquisa. Então, veja que é uma coisa muito interessante. Ele conseguiu unir um fenômeno novo e, ao mesmo tempo, a história do pensamento econômico, que deu para passear por várias formas de ver. Como nós sabemos, a economia, ela é uma ciência social e que tem a questão de valores, de posição. E aí, além disso, ele teve essa condição de dialogar essa novidade a partir de três vertentes da economia. Então, é uma contribuição por conta disso, de você tentar, à luz da teoria, interpretar esse fenômeno. Depois do intervalo, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolvem método que auxilia no ensino da matemática. A gente volta já já. Matemática. A disciplina tem fama de atormentar boa parte dos estudantes do Brasil. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes apontam que o Brasil tem um baixo desempenho em matemática e revelam que mais de 68% dos alunos com 15 anos de idade não possuem nível básico na disciplina. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e parceiros busca estimular o aprendizado da matemática nos primeiros anos escolares. Uma das técnicas utilizadas tem como base o corpo humano. Hoje o Brasil tem um grande desafio do ponto de vista educacional e na matemática um desafio maior ainda. Os resultados do Brasil, seja nos instrumentos de avaliação nacional, seja nos instrumentos internacionais, o rendimento das crianças e dos adolescentes brasileiros é muito inferior ao que é esperado. Essa articulação entre neurociências e educação, ela vem sendo feita paulatinamente. Seja para o enriquecimento, ou seja, pensar programas de intervenção que auxiliem na aquisição de habilidades acadêmicas e escolares, seja na remediação. Aos poucos vai surgindo dentro da neuropsicologia, que é uma disciplina das neurociências, uma área específica que se chama neuropsicologia escolar. Então a neuropsicologia escolar, ela faz essa interface entre o neurodesenvolvimento e a aquisição de conteúdos escolares acadêmicos. A área da educação matemática, mesmo dentro da neuropsicologia, ela não tem o mesmo interesse que a linguagem. Então o que a gente fez foi somar esforços a nível nacional dos grupos de pesquisa que trabalham com isso, que basicamente são três, a UFPE, a Universidade Federal de Minas Gerais e a UFRN. Então a gente compôs aí essa rede, começamos a chamar também outros pesquisadores de outras universidades brasileiras, como é o caso da Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp, a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Então a gente foi agregando um pouco e a parceria internacional, tanto da Alemanha quanto do Reino Unido. Então é dentro dessa rede hoje que a gente vem desenvolvendo os projetos de pesquisa. Então na educação matemática, o que se sabe é que a construção da noção de número, ela é essencial lá nos anos iniciais. Então todo o nosso trabalho está exatamente em desenvolver e estimular esses precursores nos anos iniciais mesmo. Anos iniciais que a gente fala é a educação infantil, né? A educação infantil e os dois primeiros anos do ensino fundamental, que é justamente para estar trabalhando essas habilidades mais básicas, que são habilidades cognitivas e que vão dar sustentação para a aquisição de conteúdos escolares. Na matemática, o que a gente tem feito é partir da articulação entre duas áreas teóricas, né? Que usam o corpo como ferramenta de mediação. Então, assim, usam o corpo como auxiliar na construção dessa noção de número, que por sua vez a gente sabe que é um precursor importante para os anos iniciais, para entender lá na frente o que é uma soma, o que é uma subtração, o que é uma multiplicação, entender fração. Então a noção de número é a noção básica. A gente já fez pesquisas aqui com escola pública, né? Com salas usando essa metodologia, que é uma metodologia alemã, e não utilizando, né? E a comparação entre os grupos mostra uma diferença significativa muito considerável mais para frente. Então as crianças que fazem essa atividade formativa, né? Que tem toda uma série de atividades bastante lúdicas, e que a gente incorpora essas atividades ao dia a dia da escola, né? São crianças que mais lá na frente vão ter um rendimento em matemática significativamente superior àquelas crianças que não passaram por essa formação, né? E uma coisa que para nós foi muito importante é que o desempenho dessas crianças da escola pública, né? Que fizeram esse trabalho durante um ano, quando comparados com a da escola particular, essa diferença deixa de existir. Então a gente tem um protocolo que foi desenvolvido em parceria Brasil e Alemanha, né? É um protocolo muito lúdico, porque é uma historinha, na verdade, é um livrinho, né? Um livrinho de um extraterrestre que vem ao planeta Terra e ele não tem as mãozinhas. Então a criança é convidada a fazer uma série de atividades de forma muito lúdica, com brinquedos, com objetos concretos, né? Então ela vai fazendo essas atividades para ir ajudando o extraterrestre a resolver os problemas que ele vai enfrentando. O que a gente sempre fala é que a universidade produz muito conhecimento, né? Mas há uma transposição aí que precisa ser feita com muita eficiência, que é esse conhecimento que é produzido na universidade ser transferido para os professores e depois dos professores chegar no chão da sala de aula, ou seja, que esse conhecimento se transforme em didática. Esse é um grande desafio para nós, né? Ou seja, essa capacitação docente, mas uma capacitação que o professor participe da construção do conhecimento que está sendo produzido, que aquele conhecimento faça sentido para ele e que ele fique com esse conhecimento como possibilidade de mudança de sua prática. Imagina conhecer de perto um aparelho utilizado por cientistas do passado. Um telescópio do século XVII ou um motor elétrico do século XX? Um grupo de pesquisa em história da ciência e ensino da Universidade Estadual da Paraíba tem recriado equipamentos a fim de mostrar a evolução científica ao longo dos anos e auxiliar no ensino de ciências, principalmente em conteúdos de física do ensino médio. Recriar experimentos dos séculos XVII, XVIII, tudo para melhorar o ensino da ciência na atualidade. Esse é um dos objetivos do grupo de pesquisa em história da ciência e ensino da Universidade Estadual da Paraíba. Um dos nossos experimentos que eu acho que chama mais atenção é a luneta do Galileu, né? Primeiro porque é onde todo mundo acha que começou a ciência moderna, o Galileu é muito conhecido. Então a gente tentou reproduzir a luneta com as mesmas informações que o Galileu deu. E aí a hora que você pega essa luneta e aponta ela para o céu, você vê que o campo de visão é muito pequeno, né? Que provavelmente muitas das observações que ele diz que ele fez são muito difíceis de captar, né? Então nesse processo de tentar reproduzir o que o cientista fez, é que você vê que um cientista ele não é um gênio, né? Ele está dentro de um contexto, ele tem intenções quando ele faz aquele experimento. E aí você acaba aprendendo o processo todo da ciência. Essa é uma das linhas de trabalho do grupo, né? Em que a gente tenta, a partir dos relatos, das descrições, dos relatórios dos estudiosos, filósofos, os cientistas, reproduzir o experimento que ele fez e de alguma forma reproduzir o problema que ele tinha que resolver, né? Então o que a gente tenta é aproximar em termos de materiais, o que a gente consegue adaptar para agora, o mais próximo do que o cientista tinha naquele momento, e entender o processo do cientista ao entender um fenômeno. Porque muitas vezes o cientista ele não relata no trabalho dele os problemas que ele teve, ele só relata o que ele conseguiu. E de alguma forma se aproximar mais das dúvidas que um aluno tem na hora que ele vai ter contato com esse mesmo tipo de conhecimento. Porque a princípio o cientista está no mesmo nível de dificuldade do aluno, que ele não viu aquilo ainda, ele não entende como funciona. Então como que ele processa esse conhecimento sobre o fenômeno? Como que ele vai tentar medir coisas e adquirir conhecimento sobre aquilo? E aí o aluno faria esse mesmo processo, de adquirir conhecimento sobre aquele fenômeno. Através do projeto é possível viajar no tempo e na história da ciência, conhecendo vários fenômenos na prática. A gente tem muito cuidado em trazer o aspecto histórico e as dificuldades que houve na época. Ou seja, dificuldades econômicas, políticas da época, entendendo como esse experimento se deu na época. Trazendo, resgatando justamente as dificuldades no tempo histórico. Trazendo para a realidade dos alunos atualmente. E a importância que isso foi para a sociedade e a humanidade em si. Fazendo com que os alunos entendam como é o processo de construção desses experimentos. Vários experimentos, eles seguem uma cronologia do desenvolvimento da ciência. A gente tem a luneta do Galileu, que seria esse começo no século XVII da ciência moderna. E também o versório do Gilbert, que são os primeiros experimentos com eletrostática. E com a questão de atração e repulsão magnética e elétrica. Depois a gente tem o experimento do pêndulo, que é o experimento que vai aparecer muito no livro do Newton ainda, século XVII. E vários experimentos envolvendo eletrostática e depois eletrodinâmica. Porque você vai desde as primeiras ideias da descarga elétrica. Depois você consegue guardar a energia e tem a garrafa de Leiden. Depois você consegue carregar essa garrafa de Leiden com o eletroforo. E aí faz a pilha de volta, que é um grande destaque na história da ciência. Porque a partir da pilha de volta você consegue produzir eletricidade durante um tempo maior. E aí chegar nos aparelhos eletromagnéticos, eletrodinâmicos e por aí vai. Então é o seguinte, essa bobina aqui a gente criou mais voltada para, ou seja, a apresentação no ensino médio. É uma bobina segura, ou seja, a gente tem uma tensão aqui que parece ser alta, 17 mil volts. Mas na verdade a corrente dela é quase nada. Então é uma bobina para que os alunos interajam com ela e possam ver o efeito. Ou seja, pegar aí 17 mil volts sem sofrer nenhum dano. Um dos pressupostos nossos é de que você levar só o texto da história não resolve. Levar só o experimento também não resolve. E aí esses equipamentos, eles às vezes são utilizados como cenário em vídeos que a gente faz para contar a parte histórica. Também usa em peças teatrais, que aí é outro professor, a professora Alessandro. Então ele se baseia nas narrativas históricas que a gente escreve, usa os equipamentos que a gente tem e monta peças teatrais em que os alunos da licenciatura são os atores. Leva isso para as escolas. A gente teve também teatro de fantoche contando a história do galileu e a briga com a igreja e tudo isso, junto com o pano de fundo de conhecer a astronomia, juntando a história e os equipamentos. A ideia do projeto é garantir uma melhor capacitação dos professores para que eles promovam o aprendizado efetivo nos alunos. O licenciando, ele é que vai tentar reproduzir o experimento. Então ele tenta reproduzir e ele já pensa naquilo como uma atividade de sala de aula. Então ele já pensa que material que ele está usando aqui, se ele pode fazer isso em grande escala para um aluno, se ele pode fazer aquilo de uma forma mais rápida, porque você tem que levar em consideração o tempo didático. E daqui a pouco, professores do Instituto Federal do Maranhão motivam estudantes na pesquisa da cosmologia. É depois do intervalo, a gente volta já já. A exploração do universo sempre foi uma das jornadas mais fascinantes desenvolvidas pelo ser humano e que nas últimas décadas tem alcançado patamares inéditos, devido à quantidade enorme de dados oriundos de telescópios e sondas espaciais, hoje aplicados na astronomia. E aproveitando esse momento, professores do Instituto Federal do Maranhão iniciaram uma série de projetos com o objetivo de motivar o interesse nos estudantes e formar novos pesquisadores nessa linha de pesquisa, uma delas, a cosmologia. A cosmologia é a área da astronomia ou também da física, porque ela está na interface entre as duas áreas, física e cosmologia. É a área da ciência que busca compreender como o universo evolui. Quem é o universo? E pensando o universo na sua estrutura global. Nós não observamos, nesse sentido de global, o que eu quero dizer, nós não estamos atentos a olhar detalhes como estudamos planetas ou estrelas. Nós não olhamos para esses detalhes. O objetivo da cosmologia é estudar o universo como um todo. Como ele nasceu, como ele está se comportando hoje e qual é o objetivo, o fim que o universo terá. Com o intuito de formar novos pesquisadores, nós desenvolvemos aqui no IFMA diversos projetos que visam formar novos estudantes, novos alunos, trazê-los para a área da astronomia. Por quê? Muitos se interessam pela astronomia e, geralmente, a visão que se tem da astronomia é aquela do telescópio, aquela de olhar para o céu. Na minha área, na área da cosmologia, nós olhamos para o computador, nós olhamos para os dados. Muitos benefícios eu adquiri ao longo desse primeiro ano. Eu participei de um grupo de pesquisa com o professor Rafael e esse grupo de pesquisa apresentava seminários toda semana. E toda semana eram artigos diferentes. Esses artigos diferentes falavam sobre diversas áreas da cosmologia. Então, eu acabei tendo bastante embasamento em algumas dessas áreas, principalmente na área em que eu estou estudando. As técnicas que nós estamos utilizando para inserir os alunos foi uma técnica que visa calcular, medir e lidar com o headshift das galáxias. O que é o headshift das galáxias? As galáxias que estão no universo, o que nós já sabemos? Sabíamos sobre elas. Sabíamos que elas estavam em movimento. Mas, no ano de 1923, 1924, Edwin Hubble mediu as velocidades dessas galáxias. E ele observou que elas estavam se afastando todas umas das outras e de nós, daqui da Terra. Então, o universo, foi naquele primeiro momento que o universo mostrou que está em expansão. E, quando uma galáxia, que é um objeto luminoso, que emite uma luz até nós, se afasta de nós, essa luz da galáxia, ela sofre o que a gente poderia chamar de um esticamento. A luz passa a esticar seu comprimento de onda, ficando próximo a comprimentos de onda mais longos. Por exemplo, um vermelho. Por isso que o nome chama-se deslocamento para o vermelho, ou, no inglês, headshift. O que é que eu pensei nesse projeto? Vou usar o aluno, vou trazer o aluno para vivenciar a experiência de pegar esses dados, essas medidas de headshift, e trabalhar com elas, passando por todas as etapas da pesquisa científica. Então, o aluno pega os dados, avalia aqueles dados, monta gráficos. Com os gráficos, ele determina. O headshift daquela galáxia é esse. Eu aprendi a manipular dados, dados que, quando você vê em um modo texto, ou em qualquer outro modo, você fica muito difícil de visualizar. Mas, com a gente manipulando esses dados em diversos programas, a gente consegue perceber que esses dados, na verdade, vão montar gráficos, vão mostrar alguma coisa, que a gente pode tirar alguma conclusão disso. Há, no momento, o nascimento e o crescimento de um novo grupo de alunos, de estudantes interessados nessa área, que é uma área que gera muito interesse naturalmente, mas que agora eles estão descobrindo como é pôr a mão na massa, como é compreender o assunto. A partir desse projeto de iniciação científica, eu pude perceber quais são as minhas afinidades, para onde eu devo ir e qual curso fazer, qual curso superior. E quando a gente pensa no Maranhão, quando nós pensamos em São Luís, é impossível não correlacionar com a base de lançamento de Alcântara, que está aqui próximo. Então, pegar alunos do ensino médio, alunos da graduação, e vê-los entrando na área das ciências do espaço, é, sim, um instrumento muito poderoso de estímulo para essa área. E com esta pesquisa, nós encerramos o Univerciência de hoje. Na próxima edição, voltamos com mais pesquisa científica do Nordeste para você. Tchau, tchau e até lá! Música 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 Música